A realidade que você está vendo agora talvez nem exista ainda. Ela só está aqui porque você está olhando. Se você virasse o rosto, ou simplesmente piscasse, o mundo poderia mudar e você nem perceberia. Parece absurdo, né? Mas essa é uma das ideias mais perturbadoras já sugeridas pela ciência moderna. A realidade pode depender da sua consciência. Não do seu cérebro, não da sua imaginação, mas da existência da sua atenção. Parece algo tirado de um filme de ficção científica, mas está enraizado em experimentos reais, ubicados por físicos como Max Planck e Eugene Wigner. Nomes que moldaram a forma como entendemos o universo. Existe um experimento em particular que desafia tudo o que a gente pensa saber sobre o mundo. O famigerado experimento da fenda dupla. E se ele estiver certo, então existe uma verdade inquietante que ninguém quer admitir. A realidade colapsa quando você presta atenção. Sim, apenas observar algo pode alterar o que aquilo é. Mas até onde isso vai? Será que seu foco tem o poder de moldar a própria matéria? Será que o universo está esperando você decidir o que ele vai ser? Se isso for verdade, tudo, absolutamente tudo muda. E hoje, vamos mergulhar nessa possibilidade. Ah, e se você gosta de temas que desafiam tudo o que a gente pensa saber sobre a realidade, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque o YouTube só vai te mostrar mais vídeos como esse se você observar que quer ver mais. A ideia de que a consciência cria realidade não é nova. Místicos falam disso há séculos. Mas o que poucos sabem é que físicos também começaram a considerar essa possibilidade. E não são qualquer físicos. São nomes como Max Planck, o pai da teoria quântica, que afirmou. Eu considero a consciência como fundamental. A matéria deriva da consciência. Isso muda tudo. Por trás dessa afirmação está algo ainda mais estranho. E mais comprovado do que parece. A função de onda. Na mecânica quântica, uma partícula, como um elétron, pode existir em vários estados ao mesmo tempo. Uma espécie de tudo e nada. Mas quando alguém observa, esse tudo e nada se transforma em algo específico. Um ponto. Uma decisão. Isso é o chamado colapso da função de onda. E aqui entra a teoria mais controversa de todas. E se quem provoca esse colapso é a consciência? Essa é a hipótese defendida por cientistas como Eugene Wigner e Amit Goswami. Ela afirma que nada existe de forma definida até que uma mente consciente o perceba. E aqui a pergunta começa a incomodar. Se ninguém vê uma árvore cair na floresta, ela realmente cai? Ou melhor, ela existiu? Parece só filosofia de Barr. Mas o que vamos te mostrar hoje é que há uma lógica matemática e evidências experimentais, sugerindo que a sua mente pode estar moldando o próprio tecido da realidade. E mais do que isso, que o modo como você pensa, percebe e foca pode ser o que está decidindo o que o mundo ao seu redor é. Então, antes de duvidar, escuta até o final. Porque se isso for verdade, a forma como você vive e o que você acredita ser real pode não passar de um reflexo do que a sua consciência está autorizando enxergar. E você, já percebeu o que está realmente observando? A primeira vez que você ouve falar disso, parece até um truque de linguagem. Você cria a sua realidade. Mas, e se for mais literal do que parece? Imagine o seguinte. Você está num quarto escuro. Não vê nada. Mas à medida que você acende uma lanterna e aponta para o canto do quarto, algo se forma ali. Não porque estava lá o tempo todo, mas porque a luz, sua atenção, deu forma àquilo. Essa é a essência do experimento da fenda dupla, um dos mais famosos e mais esquisitos da física moderna. Funciona assim. Dispare uma única partícula contra uma barreira com duas fendas. Atrás uma parede que registra onde a partícula bate. Agora repita isso milhares de vezes. O que se espera? Duas faixas de impacto, certo? Afinal, são duas fendas. Mas não. O que aparece é um padrão de interferência. Como se a partícula tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ela age como uma onda de possibilidades. Até que você decide observar por qual fenda ela passou. Instala um sensor para espiar o caminho. E aí o inacreditável acontece. O padrão muda. A partícula escolhe uma fenda. As possibilidades colapsam. O comportamento deixa de ser onda. Vira partícula. E o motivo? Você olhou. Só o fato de observar, de aplicar consciência, muda a natureza do que está acontecendo. Isso parece pequeno, mas tem implicações gigantescas. Se uma partícula muda de comportamento só porque foi observada, então o observador influencia o experimento. E se isso acontece em nível quântico, o que te faz pensar que a macroscopia, o mundo real onde você vive, está imune? Agora, vamos dar um passo atrás. Você deve estar se perguntando, mas como é que só observar pode ter esse poder todo? Aqui entra uma ideia que assombra físicos há décadas. A consciência não é um produto da realidade. Ela é um ingrediente. Wigner, um dos criadores da teoria do colapso por consciência, sugeriu que a função de onda, esse estado de todas as possibilidades, só colapsa quando entra em contato com um observador consciente. Não um aparelho, não uma câmera, mas alguém com percepção. Como isso se conecta com a vida real? Pense em escolhas. Você pode ir por diversos caminhos na vida, mas só o caminho que você escolhe, que você observa, foca, acredita, é o que vira realidade. Os outros permanecem como potenciais não realizados. No fundo, não é assim que o tempo funciona para você? Agora, imagina que você está caminhando numa floresta. É madrugada. Você tem uma lanterna, mas ela só ilumina o que está a poucos metros à frente. Ao redor, só escuridão e sons estranhos. Você caminha iluminando o caminho. E só aquilo que a luz toca se revela. O resto, embora esteja ali, permanece invisível, incerto, potencial. A lanterna é sua atenção, e a floresta é o universo. O que acontece se, ao invés de acreditar que está apenas iluminando o que já existe, você começa a perceber que, talvez, você esteja criando o que a lanterna revela? É aqui que as coisas ficam sérias. A ciência começa a se aproximar, com cuidado, da hipótese de que o universo não tem uma forma objetiva fixa, mas sim uma estrutura probabilística, que só se concretiza na presença da mente. A mente seria um colapsador, e por mais estranho que pareça, até os próprios físicos admitem que o experimento da fenda dupla não tem explicação definitiva. A interpretação de Copenhagen, que dominou por décadas, diz basicamente, não tente entender, apenas aceite o que funciona. Mas cientistas como Amit Goswami, um físico que defende o paradigma da consciência como base do ser, vão além. Para ele, tudo é possibilidade, até que a mente decida. E isso nos coloca diante de uma provocação absurda. Talvez a realidade não seja o que você vê, mas aquilo que você acredita ser possível ver. Agora, antes de você achar que tudo isso é só mais uma ideia bonita, vamos entrar em algo mais próximo da sua vida real. Pense em quantas vezes sua atenção moldou o seu mundo, de verdade. Você já passou por isso? Alguém te apresenta um conceito novo, e de repente ele começa a aparecer por todo lado, um símbolo, uma palavra, um tipo de carro, um comportamento. Era como se o universo estivesse cheio disso. Mas você só começou a notar depois que entendeu que aquilo existia. Isso tem nome. Atenção seletiva. E apesar de parecer só um truque do cérebro, o que isso revela é mais profundo. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como sua consciência permite que ele se revele. Agora, e se esse mecanismo for mais do que psicológico? E se a própria realidade se ajustar, em algum nível, ao que você foca, percebe e espera? Essa é a aposta da teoria do colapso por consciência. E aqui vai uma provocação ainda mais desconfortável. Se você vive repetindo os mesmos padrões, os mesmos conflitos, os mesmos resultados, será que não é porque você está observando a realidade sempre do mesmo lugar? Talvez, sem perceber, você esteja colapsando versões idênticas do mundo, todos os dias. E sim, isso tem consequências reais. A forma como você interpreta um problema muda o que você vê como solução. O modo como você enxerga alguém influencia o comportamento dessa pessoa com você. Seu foco cria filtros. E esses filtros criam o mundo que você experimenta. Voltemos à ciência. Um dos aspectos mais fascinantes da física quântica é que o tempo não é tão fixo quanto a gente pensa. O passado, o presente e o futuro podem coexistir de formas diferentes dependendo do referencial. E se o tempo é fluido, então a consciência pode estar navegando entre possibilidades temporais, escolhendo, a cada instante, qual linha do tempo será colapsada. A ideia parece absurda. Até que você percebe que emocionalmente é assim que você vive. Você se prende a memórias, reescreve seu passado mentalmente, faz projeções. E essas memórias e projeções moldam o presente. Você já viveu isso? Acordar num dia com uma emoção forte e tudo ao seu redor parecer responder aquela emoção. As pessoas parecem diferentes. As situações mudam de tom. O tempo parece fluir de outro jeito. O que mudou? Só você. Mas essa mudança em você alterou o modo como a realidade se manifestou. Agora junte isso à hipótese quântica. Se você é quem observa e o observador colapsa, então talvez você nunca esteja vendo o mundo. Talvez você esteja o tempo todo criando ele. Essa visão não está livre de críticas. Muitos cientistas preferem manter os pés no chão. E com razão. Eles argumentam que ainda não há uma prova definitiva de que a consciência colapsa a função de onda. E que os sensores eletrônicos podem colapsar também. Mas aqui entra uma sutileza que ninguém comenta. Quando dizemos que um sensor eletrônico detectou algo, quem interpreta esse dado no final é uma consciência. Ou seja, ainda é necessário alguém consciente para considerar que aquele colapso aconteceu. Isso fecha o ciclo. A consciência está presente na origem e no fim da observação. Agora vamos além. Você já ouviu falar de realidade simulada? A hipótese diz que o universo pode ser uma simulação. E que para otimizar processamento, ele só renderiza o que está sendo observado. Parece familiar? Sim. É a mesma lógica da função de onda colapsando ao ser observada. É como se o universo, para economizar energia, só materializasse aquilo que uma mente consciente está focando. E se tudo o que você não observa permanece em estado de possibilidade? É por isso que mudar seu foco é tão poderoso. Você não está apenas pensando diferente. Você está reprogramando a realidade colapsada. Quando você começa a focar em soluções em vez de problemas, possibilidades em vez de limitações, você começa a colapsar um outro tipo de mundo. E não é só metáfora. Esquisas mostram que pessoas otimistas vivem mais, têm mais saúde, mais criatividade e até mais sucesso profissional. Será que isso acontece apenas porque elas se sentem melhor? Ou será que, de alguma forma ainda misteriosa, o foco delas está moldando a realidade objetiva ao redor? Agora imagina o seguinte cenário. Dois cientistas observam o mesmo experimento. Um acredita que o resultado será X. O outro, Y. Ambos observam com atenção total. Ambos esperam ver aquilo que acreditam. E, surpreendentemente, ambos têm razão. Em alguns testes, o resultado quântico depende da expectativa do observador. Sim, há registros disso. É chamado de efeito do observador dependente. E, embora ainda esteja sendo estudado, o fato de essa hipótese existir e ser levada a sério já nos diz tudo. A consciência está no centro, não à margem. Chegamos ao ponto mais importante. Se a consciência realmente colapsa a realidade, então o mundo onde você vive não é fixo. É maleável. E mais, ele responde a você. Não às suas palavras. Não aos seus desejos ditos em voz alta. Mas ao que você observa com convicção. Aquilo que você sente como sendo verdadeiro. Aquilo que sua atenção sustenta dia após dia. Talvez seja por isso que mudar crenças muda a vida. Porque ao mudar a crença, você muda o foco. E ao mudar o foco, você colapsa um universo diferente. No fim, a pergunta não é mais se a consciência cria a realidade. Mas sim, qual realidade você está criando agora e nem percebe. Talvez, você tenha colapsado versões da sua vida que não te servem mais. Talvez, talvez existam possibilidades esterando para se manifestar, mas que você nunca olhou com atenção. E talvez, apenas talvez, tudo comece com um pensamento. Um único. Pensamento. Que desafia a forma como você enxerga o mundo. Porque às vezes, é só isso que a realidade está esperando. Agora que você sabe que a realidade pode colapsar com um simples ato de observar, surge uma dúvida ainda mais perturbadora. E se a maneira como você está observando o mundo agora for exatamente o que está impedindo sua vida de mudar? Talvez, talvez não seja a falta de sorte, nem de oportunidade, nem de realidade externa. Talvez, seja só o mesmo pensamento, repetido, sustentado, refirçado, dia após dia. Um padrão de observação que recria a mesma versão do mundo, infinitamente. E se bastasse desfocar, trocar a atenção, desafiar o que você acredita ser impossível, observar outro mundo, mesmo que ele ainda não esteja visível. Porque se tudo depende da consciência, então talvez a mudança real não comece com o mundo, mas com um único foco. Um pensamento que se sustenta a tempo suficiente até virar realidade. A pergunta agora é, você está pronto para observar de um novo lugar? Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.